Sérgio Rodrigues Mais uma vez, ele te fez E é a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sandar E humilhar Fazer chorar seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele E vem morar comigo Deixa ele E vem morar comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar Vou te amar Quando ele bateu Eu te beijar Eu só quero curar Tuas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele E vem morar comigo Deixa ele E vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Se eu der Eu sou seu anjo Eu vou te defender Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Se eu der Deus Eu te amo E quando eu tiver Eu vou te defender Eu vou te defender Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar Vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Tuas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Deixa ele E vem morar comigo Deixa ele E vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Se eu der Eu sou seu defensor Te amo E enquanto eu tiver Vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Se eu der Eu sou seu anjo E enquanto eu tiver Vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Obrigado, meu carinho